Olá galera, bom dia! Mais um início de semana galera, que Deus abençoe que seja realizado todos os seus projetos uma semana de saúde e paz galera, desejo a todos e assim como eu galera, trabalhando, acreditando aqui, esse ano do dia, já alimentando meus ouvintes, fazendo a limpeza aqui de vida como sempre, de manhã e às tardes galera e essa água aqui galera, de esprevedores sempre nós trocamos aqui, um dia sim, outro não galera e essa água é recorveitada para as plantas aquelas que a gente rega na raiz galera, essa água aqui atrás tem um resiste e nós utilizamos essa água galera e é isso, aqui na frente eu vou mostrar esse canteiro aqui de coentro, que estava por nascer aqui na horta, vou compartilhar galera, para vocês está aí e essa parte daqui tem outros ouvintes aqui galera o mesmo sistema daqui, com bebedouro, limpeza mas dá para mostrar agora e é isso e dando continuidade aqui galera o canteiro de coentro, que estava por nascer já nascido maravilha aqui e mais outro canteiro aqui assim ó horta é isso trabalho, mas mas é prazeroso prazeroso todos os dias tem trabalho mas enfim trabalhar é muito bom né galera a gente vê essas maravilhas vai trabalhando chega a hora da colheita a gente nem lembra do nosso esforço né galera que unidade é essa mostrar aqui do outro lado aqui o canteiro de cebolinha e aqui galera dando continuidade aqui ó canteiro de cebolinha e relembrando galera no vídeo anterior mais uma dica tem como plantar cebolinha a forma certa é só entrar na descrição tudo aquilo que eu planto que eu cultivo tudo que eu faço enfim galera está na descrição dos vídeos e porque galera eu assim a forma aqui a afinidade do meu canal não é eu ensinar galera apenas eu passo um pouco do meu conhecimento do que aprendi com meus pais desde o meu tempo de infância a minha trajetória de vida galera minha mãe plantava canteiros de cebolinha coentro couve alho e eu era o responsável por regar e fazer a limpeza dessas dessas otaliças e fui aprendendo e gostando galera e hoje estou dando continuidade no meu primeiro vídeo galera sempre falo uma troca de experiência é passar pouco das minhas galera e saber algo mais de vocês e você que for inscrito assiste o vídeo deixa o like em forma de joinha galera para que o youtube reconheça recomendo meu trabalho ativa o sininho para receber notificações e outros vídeos e você aí que está chegando pode contribuir de certa forma assistindo o vídeo deixando o like se inscrevendo no canal deixando seu comentário comentário é muito importante galera e é isso e o vídeo é esse galera um abraço a todos para quem não me conhece meu nome é Inaldo Santos fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo galera ganado tchau 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 A CIDADE NO BRASIL